E é rapaziada, bom dia Vou fazer um videozinho rápido aqui pessoal Porque Quero compartilhar com a turma Que está inscrito no canal O pessoal que curta o mamute Que eu estava Tem um rapaz que estava para comprar um novo celular para mim E ele comprou esse celular Chegou ontem E Eu estou muito feliz Porque esse celular Eu vou poder fazer uns videos Mais compridos Do primeiro covo ao ultimo Já que meu celular já estava Bem velhinho E já não carregava mais A bateria já estava fraca E acabava logo A memória E eu estou bastante feliz Esse celular foi 900 reais Ele botou no cartão dele Teve a gentileza de fazer esse favor Ficou em 10,90 Eu acho que vai dar para pagar E também Um caldeirão novo Que Eu pedi para ele comprar Que é para fazer o atoleiro Que o caldeirão estava pequeno A vasilha estava pequena E quando a rapaziada chegava Para botar a jangata na era para cima E para pegar a borjiga Aí estava pouco pirão Agora vai dar Para fazer bastante Botar lagosta, polvo Vai ser um atoleiro Bem adubado Vitaminado Que a galera fica feliz Beleza Aqui está meu celular O meu Meu Violãozinho Que eu faço minhas musicazinhas Minha música singela Toda manhãzinha Eu gosto de dar uma batidinha nele Treinozinho E eu estava até falando Ontem com o Júnior Lima Meu parceiro Da Crátis Consultoria Que eu estava para Ver se o celular ia chegar Felizmente chegou E eu agradeço ao rapaz Que teve essa gentileza José Carlos Meu vizinho aqui Meu amigo E agora vai ser melhor Porque Eu falei para o Júnior Para o Júlio César Que na semana passada Quinta-feira Quando nós Estava vindo Do copo Pulou uma Uma baleia gigante Na frente de Nayara Uns 20 metros Que foi um susto danado E se tivesse um celular O celular já tinha gasto a memória Vinha até um navio Na frente do lobisomem Eu teria gravado Tinha pego a cena Porque a baleia Ela saiu Completamente fora d'água Foi um Um susto danado Beleza E também Rapaziada Está aqui Anotei aqui Uma lista Que a turma Está pedindo salve Da turma Do irmão Muto Vou aproveitar Para dar agora Porque lá no maio É ruim para danado Porque é segurando Pancadão Com a mão direita Célular GPS Caderno E é uma agonia danada Às vezes está chovendo Água de uma molha E a turma Pede salve direto Eu sinto o maior prazer Porque É gostoso A gente tem uma interação E o salve Hoje é para Bruno Santos Vitor Ribeiro De Fortaleza Do grupo Pesca Cuida Menino É fã do atoleiro Rapaziada Anderson Santos Macapá Emmanuel Emmanuel Gordo De Jesus Pede um salve Para rapaziada Loja de pesca Loja de pesca Localizada na Praia do Camacho Santa Catarina Ele fala que é a loja Mais completa Da região Jamil Jufo Magé Rio de Janeiro Everton Luiz Mestre de obra Mais gosta de pescaria José Eduardo Da Silva Zezinho Marinheira Ele pede um salve Para Zezinho Marinheira Pescador De Guaratuba Paraná José Eduardo José Eduardo Me parabenizou Pelos 31 anos De casamento Valeu José Bruno Guimarães De Itatiaia Rio de Janeiro Abraão Caetano Gente de primeira qualidade Jê Nilson Jesus Do grupo Amigo de pesca De São João da Barra Rio de Janeiro Também José Correa De Maragogi Alagoas O pastor Atan Carlos Augusto Labult Gaúcho Ele falou que Nas férias Vai entrar em contato Comigo Para conhecer A rapaziada Dos Momote Leandro Lima Vinícius Que pediu salve E eu esquecia Maíra Meu parceiro Salve para você também Boy Farofa De Igual Maré Regano do Norte Marconi Oliveira Pede um salve Para Joel Folgado Da Gotijo ILS Eudes Moura Parceiro Luciano Barroso Recife Marcos Pratos Luciano Barbosa Recife Adriano de Paula O Belen De Vileira Douglas Oliveira José Huelto De Fortaleza Pesca de Praia Beleza Bruno Santos E é isso aí Rapaziada Feliz Porque eu estou Com um celulazinho Novo Vai dar para fazer Uns vídeos legais E eu falando Com o Juliano Ele falou Que É isso aí A gente tem que Procurar melhorar Porque O canal Estava crescendo Como Fala meu Eterno parceiro Pedro Gustavo Limbariei Da Roçadeira Rio de Janeiro Ele falou Alexandre Quando eu cheguei No canal Tinha poucos inscritos Hoje o canal Está pertinho De quatro mil Eu agradeço A todos Que dão essa força Ao canal Que está junto Com a galera Do Mamute A turma do Mamute Na luta Que É batalha A gente tenta mostrar Um pouquinho Do dia a dia Lá No alto mar A gente Vai na luta Direto Tem aqueles problemas Que vocês sabem Do sumiço do covo Nessa quinta-feira Faltou um Mas ainda vou Tentar procurar Essa semana Para ter a confirmação Se levar Mesmo Ou não E é isso aí E um salve também Para o Raimundo Zen Porque Pensa num canal Maneiro Eu estava procurando A Kratos Consultoria Empresarial Eu vi o Zen Falando Dando uma entrevista A gente percebe Que O cabra É gente boa Gente boa Com certeza Ele é desses Desses empresários Que sabe que Empresa Não existe Empresa 100% Com funcionários 50% E eu vou mandar Um salve especial Novamente Para Raimundo Zen A rapaziada Da Kratos Consultoria Que já se inscreveram No canal também Agradecer a todos De coração E é isso aí Porque A gente tem que ter felicidade Como vocês veem Os mamutes A toma de mamutes É só alegria A gente trabalha Naquela jangadinha Pequenininha 5 metros e meio O espaço é reduzido Mas Tem que ter alegria As vezes os meninos Ficam até Encabulados Porque eu passo O dia todo E um brincando Mas é assim A gente tem que ter felicidade Tem que ter amor No que faz Alegria E pescar Isso Não existe coisa Melhor que pescar Eu falo que pescar É a melhor terapia Que existe Aquele musicão Que quem pesca De vara Ou de linha Sente Quando o peixe Fisga É uma sensação Que A gente quer aquilo Toda hora É melhor do que Muitas coisas Que tem por aí E pescar também De cova O pescador vive na esperança A gente vai Puxa o cova Às vezes está arrombado Não tem nada Ou está sem sargaço Mas puxa o outro Tem peixe E a gente sempre Tem essa esperança Que vai pegar As pescarias Não estão muito boas Não estão muito boas Mas a gente Vai vivendo Na graça de Deus E é isso aí Beleza Estou feliz Porque é um sonho Tudo que a gente consegue E para melhorar Mostrar a vocês Vai ser melhor agora Porque eu vou ver Se faço um vídeo Do começo do cova Ao fim Mostrando cada peixe Tipo de peixe Tem muita gente Não conhece Emendando com a toleira Moda Mamute Naquela brincadeira toda Para vocês verem Realmente como é o dia E eu acho que esse celular Ele vai dar para fazer Porque ele tem 32GB de memória Eu acho que vai dar Para fazer Beleza E agradecer a turma Que está No empenho Da mina minha Aos pouquinho A gente vai Conseguir fazer Beleza Agradeço a todos E Fiquem todos Na paz de Deus Valeu galera E é isso aí Qualquer coisa Chama na calanga E aperta a muro Cavalo de pau E sim Eu vou querer Esse celular também Vai me ajudar Porque eu estou pensando Porque eu faço Outras pescarias Eu sei fazer rede Eu quero ensinar O passo a passo Para as pessoas Que queiram fazer rede Eu tenho curiosidade Como é feita uma rede Porque as redes São caras Para comprar Mas se você comprar O malho É fácilzinho de fazer A rede é muito fácil Aí eu quero ensinar Também Rapaziada Fazer rede Dar o nó É uma coisa Muito simples De fazer Aí quem tiver vontade De fazer uma rede Pequena Para botar no mar Pegar um peixinho Para fazer um atoleiro Breve eu estarei Fazendo vídeo assim E tem outras coisas Que eu sei fazer Que eu aprendi Nesses anos todos 30 anos de experiência Do mar Dá para aprender Um pouquinho Eu quero passar Para rapaziada Principalmente Os que estão inscritos No canal Porque são pessoas Que gostam da pesca E é isso aí Vamos embora Que Deus na frente E a luta é grande Beleza?